Música Boa noite. Estamos começando mais uma edição do Grey's News. O seu notíciário semanal de Grey's Anatomy. E se acesse a sua primeira vez aqui, eu espero que seja a primeira de muitas. Já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. É simples e não custa nada. Aproveite e nos siga em nossas redes sociais. Para saber das últimas notícias. E vamos aos destaques. Gessio Eliuns vai dirigir episódio especial sobre Arizona. The D. Ultima retornará a série. Spin-off de Grey's ganha título. E ex-noivo de Kepner retornará a Grey's. Galera o site do canal está com um novo design. Corre lá e fique por dentro de todas as notícias de games. Séries e muito mais. Todas as notícias deste vídeo estão disponíveis no site do canal. Link na descrição. Nos siga no Facebook. E fique por dentro de todas as notícias de séries e games antes de todo mundo. A 14ª temporada de Grey's Anatomy terá um episódio especial sobre a doutora Arizona Robbins. E não só o assunto mas também a produção será especial. Isso porque quem estará atrás das câmeras dirigindo o episódio será o galã Gessio Eliuns. O ator que recentemente esteve no Brasil, divulgou as informações em seu Twitter, dizendo que está dirigindo alguns episódios da temporada. Jessica Capschau, interprete de Arizona, compartilhou o tweet do colega e escreveu. É um episódio independente de Arizona. Mal posso esperar. Quando começamos os ensaios. Não se sabe se o episódio será sobre o passado de Arizona ou se abordará seus conflitos e romances diários. Incluindo o caso com Karina. Karina não superou Arizona. Disse a autora de alguns episódios Christa Vernouf recentemente ao portal TV Line. E agora uma excelente notícia. Recentemente nós publicamos vários vídeos aqui no canal. Sobre a volta da atriz Kim Haver. Interprete da Teddy Altman a Grey's Anatomy. A novidade desta vez. É que a atriz voltará novamente a Grey's. Segundo o site TV Line. A personagem não terminou sua jornada na série. E voltará para um novo arco de episódios. Após ressurgir no começo da temporada no ano passado. O site especula que isso pode significar um romance com seu melhor amigo. Ou enrante. Já que os dois estão solteiros. A participação também significa que Haver ficará sobrecarregada. Já que ela já tem um papel recorrente em outra série. Porém ao ser questionada em novembro. Sobre se aceitaria um convite para voltar a integrar o elenco fixo de Grey's Anatomy. Ela respondeu que sim. 100%. Eu adoro trabalhar com a Shonda Rhines. Eu amo trabalhar com o elenco. Literalmente para mim. É definitivamente o meu lar. Eu me sinto afortunado o suficiente por poder trabalhar em outros programas. Mas toda vez que eu volto para Grey's é realmente como estar em casa. Nesta semana. A série derivada de Grey's Anatomy finalmente ganhou um título. Estação 19. O nome é claro. Uma referência direta à estação de bombeiros 19 de Seattle. Onde atua o heróico grupo de bombeiros que serão os protagonistas do spin-off. A série mostrará como de costume. Do capitão ao mais novo recruta. Todos da unidade se arriscam durante o expediente e fora do trabalho. A equipe é feita de homens e mulheres de muita coragem. Que são como uma família. E se unem ainda mais ao colocar suas vidas em perigo para salvar outros desconhecidos. A estreia em dois episódios de estação 19 acontecerá no dia 22 de março nos Estados Unidos. No Brasil. A série derivada será exibida pela Sony. Você se lembra do socorrista Mephew. Que quase se casou com a April. Esta semana foi confirmado que o ator Justin Brunin voltará a integrar o elenco de Grey's Anatomy. O ator deu vida ao paramédico Mephew Tyler. Que apareceu pela primeira vez na nona temporada. Ao conhecer April. Os dois acabaram ficando noivos. No entanto, April fugiu no dia do seu casamento durante a décima temporada. Com Jackson. A quem ela foi casada. Teve um filho e se divorciou. Até o momento. Os detalhes sobre a volta de Mephew. Ou quando ele retornará. Estão sendo mantidos em segredo. Além da provocação da produtora executiva e roteirista da série. Krista Vernoff. Mephew Tyler visitará o Grey's Law Memorial Hospital. E o impacto de seu retorno fará April reavaliar algumas das decisões que ela tomou em sua vida. Bom galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal ativando o sininho. Aproveite e nos siga em nossas redes sociais. Para ficar sabendo de todas as novidades de séries, gamas e muito mais. Link na descrição. Compartilhe com seus amigos. E a todos vocês uma boa noite. E um excelente final de semana. Eu não sei por que você quer me tratar de 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 me